Agora vamos ao Canadá, onde um brasileiro criou um aplicativo para ajudar pessoas de baixa renda e sem moradia a encontrarem uma casa para morar. Quem explica é o colaborador do Globo Notícias Américas em Toronto, Márcio Lorenzo. Só na província de Ontário, 168 mil pessoas esperam por um lugar para morar. São pessoas de baixa renda que, segundo a ONG House Association, não tem dinheiro para pagar o aluguel e aguardam a ajuda do governo. 30% dessas pessoas são idosos, que não tem tempo a perder. Mas para muitos, não há saída. A média de espera por uma casa na província é de 7 anos. Uma maratona de hackers promovida pela Biblioteca Central de Toronto apresentou um protótipo de aplicativo feito por brasileiros. Ele facilitaria a busca por casas populares do governo. Leonel Oliveira, um dos integrantes do grupo, acredita que o sistema atual é pobre em formação. O aplicativo ajudaria é que nós estamos trazendo mais informações sobre taxa de criminalidade do bairro, ou trazendo taxa de poluição, trazendo mapas de o que tem naquela região. Então, isso faz com que as pessoas tenham uma escolha mais assertiva, e elas consigam achar uma casa num lugar melhor, que ela não tenha que recusar essa casa e voltar para a fila, como acontece hoje. A ideia é ajudar os mais pobres, mas também os cofres públicos. Uma pesquisa revelou que a pobreza custa por ano cerca de 5 bilhões de dólares canadenses à cidade de Toronto. Todo este dinheiro, que sai do bolso dos contribuintes, serve para pagar custos adicionais relacionados à saúde, à administração e à baixa produtividade. Obrigada, Marjo, que ideia bacana.